senta com a tua família que vai trabalhar com você, dá o papel de cada um e fala, olha, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo, você é responsável por aquilo outro. Tudo bem? Primeira coisa, os papéis tem que estar muito bem definidos. Beleza, segundo ponto, pessoal, a gente precisa se policiar em ter uma comunicação clara e respeitosa com todo mundo. Tudo bem? Um pode policiar o outro? Porque se você falar isso, filho, mas contrário, na racionalidade, quando a emoção pegar uma das partes, a gente consegue levantar a mão e falar, lembra que a gente falou sobre isso? Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, a maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar que gere lucro e qualidade de vida. E hoje nós vamos bater um papo sobre o que exatamente? A gente vai falar sobre os piores erros que eu cometi quando empreendi com a minha família. Empreendi algumas vezes com a minha família. Talvez os anos que eu mais empreendi com a minha família foi em 2005 e 2006. E foram os anos que eu mais cometi bobagem na minha vida. Então eu vou falar aí de alguns erros que eu cometi nessa época. Que não foram poucos, foram muitos. Eu fui entrar no Sebrae em 2011. E antes de 2011 eu estava fazendo um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Em 2005, 2006 a gente teve um bar chamado Barretos. E foi onde eu cometi os maiores erros. Mas eu também trabalhei, se eu não me engano, em 97 e 98 na distribuidora de água mineral do meu irmão também. Mas como colaborador. Porém, eu era um dos braços direitos dele lá. Um dos braços, né? Porque só tem um braço direito, né? Mas um dos braços dele. Mas cometi aí, fiz muita bobagem na minha vida como empreendedor. Erros que hoje eu chamo de erros tolos. Eu já cometi esses erros. E foi muito barato, né? Porque assim, alguns consultores meus já foram clientes meus. É muito comum isso acontecer, né? Um consultor, um cliente meu, ele tem resultado. Ele fala, Barreto, quero ter uma segunda fonte de renda. Quero migrar aí para a consultoria e eu puxo esses caras. Então, o Fernando da Tupi já faz consultoria comigo. Teve o Michel, que era da Mufalo Uniformes. O Miqueias, que foi meu aluno no Quiron. Alguns deles aí. E alguns também são alunos do MGP. Porque para você trabalhar com consultoria na minha empresa, você tem que ter a minha metodologia. Minha metodologia está toda na MGP, não é verdade? Então, começa por lá. E aí foi bom barato, que não é a primeira vez. Eu estou lembrando de um caso específico, mas não foi a primeira vez. Um consultor chegou para mim e falou, Barreto, Barreto. Eu cheguei lá. Eu não sei como é que esse cara consegue trabalhar assim. Esse cara não tem o financeiro assim, assim, assado. Você acredita que ele não olha a conta corrente dele? A gestão pessoal dele está toda bagunçada, Barreto. Ele está sem líderes. E aí eu virei e falei assim, cara, você está se ouvindo? O cara falou, estou. E que coisa errada, né, velho? Eu não sei nem como esse cara consegue trabalhar assim. Infelizmente, a gestão desse cara está péssima. Eu falei, irmão, esse cara é igualzinho você há quatro anos atrás. Você está falando, e para você hoje é estranho, é assustador, mas você faz a mesma coisa há quatro anos atrás. E quando você tem o conhecimento, você fala, cara, como esse cara consegue viver da mesma forma que você há quatro anos atrás? E quando eu comecei a montar o estudo para falar hoje para vocês, eu era esse maluco há uns 15 anos atrás, né? Porque em 2011, já fazem 11 anos, 12 anos que eu conheço gestão. Mas há 15 anos atrás, eu cometia os mesmos erros das pessoas que hoje eu olho e me espanto quando cometem alguns erros gravíssimos, né? Então, uma lição que a gente aprende hoje que é o seguinte. Todo mundo que empreende, todo mundo que começou a empreender, já errou pra cacete. Todos. Todo mundo que empreende já fez um monte de bobagem na sua vida, tá certo? Se você não errou, primeiro que eu não ganhei, pra mim tu tá mentindo. Mas se você também não errou muito, é porque você demorou muito pra empreender. Que é o meu caso, tá? Entre com, vamos dizer o seguinte, depois da segunda onda de empreendedorismo, que eu comecei a empreender novamente com 38 anos. Com 38 anos, eu já comecei a fazer muita coisa mais acertada. Por quê? Porque eu já tava um macaco velho, muita experiência. Mas teve um erro muito, muito importante que realmente custou muito pra mim. Com 38 anos eu empreendendo. Qual foi esse erro? Eu demorei muito pra empreender. Então, o fato de eu estar me preparando pra empreender pra errar menos, eu demorei muito pra empreender e errei demais, velho. Errei demais. Eu teria que ter começado há 10 anos atrás de novo. Então, com 25 eu quebrei, não tem problema. Tinha que tentar com 26, 27, 28. Não, eu fui tentar de novo com 38. E graças a Deus tá dando tudo certo. Só que o peso dos anos que eu não empreendi, eles me assombram. Eu falo, cara, se eles tivessem começado isso 5 anos atrás, 10 anos atrás. E me assombram assim, tá ligado? Gasparzinho, fantasminho camarada, ele tá ali. Eu não me chicoteio porque senão tu não vive mais, né? Aí se eu tivesse empreendido 10 anos atrás, eu falo, por que eu não empreendi na barriga da minha mãe? Porque eu não comecei a economizar e falar pra minha mãe, mãe, eu não quero usar fraldas de papel, eu quero usar fraldas de pano e esse dinheiro. Você vai precisar me acontecer. Você fica louco, né? Por que eu não empreendi na outra encarnação? Aí o negócio enlouquece. O que eu quero dizer com isso? Eu fui muito assertivo nas minhas decisões com 31 anos todos pra cá e as minhas empresas, graças a Deus, estão vendo muito resultado. O maior erro que eu tive é o que custou mais pra minhas empresas, que é ter começado tarde. Olha que coisa louca. Então, porque você pode aprender a empreender na teoria. Na teoria você pode aprender, nossa, que gostoso, ó. Eu li um livro aqui, a Bíblia do Empreendedorismo, o livro negro do empreendedorismo, o lado B do empreendedorismo, o código morso do empreendedorismo. Você só vai aprender na prática, velho. Você só vai entender o que é empreendedorismo é na prática. Porque tem uma coisa chamada fígado quando você empreende. Quer ver? Eu como consultor, eu já peguei bastante colaborador roubando meus clientes na consultoria. Na hora que você começa a fazer financeiro, na hora que você começa a organizar financeiro, não é fácil achar os ratinhos, mas eles aparecem. Quando eles aparecem, você pega, PEM! Mas... E aí eu sempre peguei, o pessoal falou, esse rapaz aqui tá fazendo isso. E eu, com toda a racionalidade, com toda a calma no mundo, eu pegava e fazia as coisas corretas. Dispensava as pessoas, se precisasse aí, entrava em algum acordo. Até o dia que eu peguei, desvio dentro de uma das minhas empresas. E aí? Como é que fica o teu estômago quando você é envolvido na ação? Porque quando eu sou consultor, eu sou uma espécie de auditor, uma espécie de polícia, e pego alguém do meu cliente, eu falo, olha, peguei. É até legal pra mim, mostrar o meu trabalho. Olha, peguei. Se não fosse assim, eu não tinha pego. Lógico que eu não quero que o meu cliente seja roubado, mas... Se ele tá sendo roubado, é bom que eu pegue. Eu mostro pra ele. Mas quando tu pega alguém, desviando, tá tua empresa. Fala, é, irmão. Aí o Parada pega no fígado, aí dói, velho. Quer ver? Eu tenho uma paciência de jó com funcionários de clientes meus que não estão performando. Eu vou lá, toda a racionalidade do mundo, eu reoriento o cara, como tem no MGP, né? Se o cara não atinge a linha de expectativa, o que você faz? Você reorienta, você recapacita, se necessário, você realoca só pra depois você demitir. Mas quando é um funcionário meu que não tá performando, é uma vontade, é uma voadora nas costas dele logo no segundo dia, porque a parada pega no fígado, né? Então, só vai aprender a empreender na hora que você tocar a pau. Quer ver uma coisa legal que eu aprendi no Empretec? Que é a ONU, né? Quem fez o curso é a ONU, Organização das Nações Unidas. Você conhece algum semi-analfabeto ou analfabeto que empreendeu e ganhou muito dinheiro? Não precisa nem ser ninguém famoso, não. Você conhece alguém? Se você procurar, tem alguém semi-analfabeto ou analfabeto que você conhece que não terminou o ensino médio, não terminou o ensino fundamental e ganhou muito dinheiro. Você conhece também algum cara bem estudado, fez faculdade, pós-graduação, às vezes mestrado, doutorado, tudo e não conseguiu ganhar dinheiro? O que isso quer dizer? Que a teoria pode até ajudar, mas ela não define se você vai ter sucesso na vida profissional. não é isso. Por isso que a ONU inventou as 10 características de comportamento empreendedor. É bem interessante você procurar isso, as 10 CCS, que tem a ver com atingimento de metas, tem a ver com network, tem a ver com um monte de coisa que um dia a gente bate um papo sobre isso também, mas aí você entende que empreender, você só vai empreender se você for para a raça, se você for cair para dentro, senão você não vai empreender, só na prática mesmo. Não estou dizendo que a teoria não é importante, muito pelo contrário, a teoria é um guia importantíssimo para você empreender, mas tem que estar junto com a prática. Então, é isso. Eu já vi caras que erraram, erraram feio. E hoje estão super bem. Eu já vi caras que não tem tanto estudo assim, teórico. E hoje são profissionais de muito sucesso. Vamos pegar o Aécio, o Aécio da Space, eu não sei se ele era ajudante ou se ele era ele fazia obra, pedreiro, pintouro, essas coisas todas. Ele faz tudo. Até hoje ele faz, inclusive, adora fazer uma parada dessa. Chego lá às vezes e ele está pintando uma parede maluco. Uma empresa muito, muito forte já, com muito sucesso. Mas ele gosta, ele vai lá e ele sempre fala ninguém faz do jeito que eu preciso, então eu faço. Mas, quando ele veio lá das capiceiras, não sei de onde ele é, então não vou falar a cidade para eu não errar, ele veio fazendo obra. E aí? O Natan, seu próprio sucessor, não tem faculdade. E faculdade é uma coisa que eu vou deixar a mercê dos meus filhos decidirem. A teoria não tem nada a ver. O Kleber, o Klebão, ele é sócio do Fernando. O Fernando é um lord inglês, trabalhou em Londres, fala inglês com a perfeição. Klebão foi criado na feira, velho, o olho pega ali. Marcão, da E9 Contê, já é um cara mais refinado, que cometeu algumas boas. Inclusive, no ano 2022, foi muito interessante, que ele passou o primeiro semestre cometendo alguns equívocos e resgatou de uma forma maravilhosa o segundo semestre. Então, você consegue perceber duas coisas interessantes. Primeiro, eu acredito muito mais que quem vai ter sucesso é quem mais cometeu alguns enganos. sim, eu acredito que isso, porque o tal do correio é isso calculado. O cara ousar e cometer alguns erros, tá? Eu acho que aquele cara que não corre risco nenhum, eu acho que aquele cara que não erra, não corre risco nenhum. E por não correr risco nenhum, eu acho que ele não vai ir lá pra frente, não vai dar aquele acerto estrondoso, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo, estudo, irmão? é importante, mas não é o principal. O estudo não é o principal. Eu acho que a experiência é o principal. E o estudo vem como uma mala acompanhando de uma forma muito legal, né? E eu me lembro que quando eu fechei o Barretos, né? Na verdade, eu vendi o Barretos, né? Eu vendi e totalmente sem, sem experiência nenhuma e sem o mentor a seguir. eu vendi e não fechei as coisas que eu deveria fechar, né? Então, por exemplo, o cara que comprou o Barretos de mim, ele continuou pegando dos fornecedores com o Ambev no meu nome e não pagou. Então, eu tive que pagar mercadoria da época do bar que já não era mais meu, mas eu não fiz corretamente. Eu não fechei a empresa, eu não fui no fornecedor e mandei uma carta falando que acabou. O cara foi pegando bebida do meu nome, vendeu e não pagou. Já começa porque eu vendi para um cara com ética, já vendi para um cara boa ainda, e provavelmente não, parece que não. Então, eu já fiz isso. Aí, eu pego e não falo para os fornecedores. Aí, começou a bater os boletos no meu CNPJ, no nome do cara. Só para vocês terem noção, o cara meteu um gatinho na luz, na verdade, não foi nem um gatinho, foi um tigre mesmo. Foi um tigre, o cliente sabe que ele meteu. Ele meteu um gato na luz e a conta de luz veio pesada, irmão. Veio pesada, quer dizer, a conta de luz não veio pesada. Ele meteu um gato, então não estava pagando luz nenhuma, mas a CPFL pegou e aí a multa veio pesada. No nome de quem? no meu nome porque eu nem trocar a conta de luz eu troquei, cara. Então, eu cometi. Isso eu estou falando só de erros que eu cometi depois que eu vendi o bar, hein? Antes do bar, eu ainda vou comentar uma porrada deles. Mas, eu lembro que eu trabalhava na ADH nessa época, eu olhei e eu tinha uma massa, né? Cara, que bom que eu quebrei cedo. Que bom que eu quebrei com, na época, eu devia ter 25 anos, 24 anos. Falei, que bom que eu quebrei cedo porque eu nunca mais empreendo na minha vida. Eu quebrei agora, não tem problema nenhum. Eu sou jovem, vou ganhar dinheiro, vou correr atrás. Ainda não tenho filha, etc e tal. Mas, nunca mais vou empreender na vida do que eu tinha que fazer eu já fiz. E pau no gato. Foi um trauma. E aí, cara, logo depois, aí já com 28, 29 anos, eu investi na Bolsa, na XP e perdi 90% do meu patrimônio. 90% do meu patrimônio que eu perdi. Perdi, perdi mesmo porque eu realizei, tá? Foi na época que a Ibovespa saiu saiu na Bolsa e a BMF também saiu na Bolsa, se eu não me engano, e eu perdi, perdi feio, perdi 90% do meu patrimônio na época. Então, eu errei bastante nesse sentido. Errei, machucou. mal sabia eu que empreender com o erro dos outros é mais barato. Então, hoje eu olho o erro dos outros, eu como consultor, eu falo, puta, aqui eu não vou fazer, aqui eu não vou fazer, aqui eu não vou fazer. Então, eu aprendo bastante com o erro dos outros e é muito mais barato. Mas, se você só aprender com o erro dos outros, irmão, é bem provável que você não está testando nada. É bem provável que você não esteja testando nada. Você precisa testar para aprender um pouquinho com o erro dos outros. E, se você também só está aprendendo com o erro dos outros, é porque as pessoas estão se antecipando. Então, as pessoas, elas fazem as coisas corretas ou erradas antes de você. E lembra que um dos erros que eu cometi foi exatamente demorar para empreender? Então, hoje eu gosto de errar, eu gosto de errar. Pô, errei. Yes, errei. Ótimo, errar de uma forma que não doa tanto no bolso, que eu caia com o bumbumzinho ali no colchãozinho, mas, eu costumo errar um pouquinho mais sim. Legal? E essa pegada? Vamos lá, quais são os principais erros, então, que eu cometi. E o que é legal, puta, reviver tudo isso me deu uma certa vergonha, mas não vergonha de errar, me deu uma vergonha de falar, cara, como eu nos momentos eu julgo as pessoas que cometem esses erros hoje? Eu não sei ainda se a Alcina está aqui e na hora que eu mandei lá ontem, eu acho que foi ontem hoje que eu coloquei assim, cara, você tem que ter alguns hábitos organizados na sua vida. por exemplo, se antes de comprar um produto é óbvio que você tem que saber o preço, é óbvio que você tem que saber o preço. Aí ela me mandou lá, kkkk, eu não vi antigamente, ela falou, tá maluca, etc e tal. Aí quando eu fui começar a fazer isso aqui, alivinha o que eu lembrei em 2005, eu também não vi o preço. Então, essa é a grande sacada de entender que esses erros aqui não são erros burros, até porque não existe erro burro. Na verdade, é do momento que você está passando, não em empreendedorismo, mas sim em gestão. Primeiro erro, e o mais forte, eu acho que eu até coloquei de uma forma hierárquica aqui, tá? Primeiro, era muita família junto e nem todos tinham uma comunicação clara. Então, em alguns momentos a gente se desrespeitava, principalmente eu, meu irmão Reinaldo e meu irmão Ricardo. Eram os mosquiteiros ali, um querendo furar o outro. Então a gente cometia alguns erros na comunicação. A gente não deixava a comunicação clara, a gente discutia de vez em quando. E como era o bar, e na época dois, três, bebia e bebia bem, às vezes a gente confundia até na hora do trabalho, tá? Sexta-feira rolava, era em frente de uma universidade, sexta-feira rolava um churrasco, um pagode, e a gente trabalhando e bebendo. Acabou, ele estava todo soltinho lá. Mas, lógico, esse era um erro, mas o maior erro é que a gente não tinha uma comunicação clara entre família. O meu irmão Ricardo não era meu sócio, o meu irmão Ricardo era meu irmão, o meu irmão Reinaldo não era meu sócio, era meu irmão. Aí era uma confusão, uma bagunça que atrapalhava demais, tá? Então, eu acho que esse foi o primeiro erro. Como você resolve esse erro? Primeiro de tudo, planejamento prévio. Senta com a tua família que vai trabalhar com você, dá o papel de cada um e fala, olha, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo, você é responsável por aquilo outro. Tudo bem? Primeira coisa, os papéis têm que estar muito bem definidos. Tá tudo bem? Papéis muito bem definidos? Beleza. Segundo ponto. Pessoal, a gente precisa se policiar em ter uma comunicação clara e respeitosa com todo mundo. Tudo bem? Um pode policiar o outro. Porque se você falar isso, filho mais contrário, na racionalidade, quando a emoção pegar uma das partes, a gente consegue levantar a mão e falar, lembra que a gente falou sobre isso? E aí a gente começa a eliminar por 100%? Jamais, mas reduzir bastante, mitigar o problema. Então, primeiro erro, desrespeito na comunicação entre meus familiares, que também eram meus sócios. Segundo, segundo erro bravo, não tínhamos nenhum indicador, não tínhamos nenhum instrumento de medição para verificar, para verificar se a empresa estava sumindo ou descendo. aliás, eu nem sabia essa palavra na época, indicador. E aí mesmo, qual seria os indicadores de um bar? Ah, eu faria indicador de quanto é que eu estou vendendo por dia e por horário, porque no bar tinha almoço. Eu identificaria, eu faria um indicador que a gente vai falar aqui sobre fluxo de caixa, que é o financeiro da empresa. eu verificaria qual o produto que mais sai dos pratos e também das bebidas. Eu identificaria qual o grupo, porque lá tinha a busca ao vivo, qual era o grupo que trazia mais rentabilidade, quanto é que eu pagava, etc, e assim funcionava. Então, não tinha nenhum indicador e como é que você se defende de um erro desse que eu cometi em 2005, você não precisa cometer o mesmo erro em 2022, saiba quais são os instrumentos de medição que você precisa ter na sua empresa. Como você vai medir a sua empresa? Então, você não vai cometer o mesmo equívoco que eu nesse sentido. Esse é o segundo erro que aconteceu bastante comigo. O terceiro, ainda dentro de indicadores, ele foi o financeiro. Galera, a gente ficou acho que um ano e meio, dois anos com o Mario. Eu nunca tive uma análise financeira, mas nunca, 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 nunca. É muito comum hoje as pessoas terem ali o valor do faturamento. Ah, o valor do faturamento é esse aqui, ó. Eu vendi tanto no dia, eu vendi tanto no mês. Que é um erro muito comum, tá? As pessoas só terem controle do faturamento. É um erro básico, porque o faturamento por si só, ele não mostra muita coisa. mas em 2005, eu não computava nem o faturamento. Sabia nada, velho. De repente, um dos meus sócios sabia, mas eu, que era um dos sócios, sabia absolutamente nada. Quanto vendia, quanto gastava, quanto lucrava, não sabia absolutamente nada. E eu falei, acabei de falar agora, que faturamento não adianta nada, cara. E eu não tinha o faturamento. Imagina ainda um fluxo de caixa adequado. Com a receita, o CMV, despesas variáveis. Eu lembro que a gente tinha, cara, olha que vergonha, a gente tinha o caderninho, o dito cujo caderninho ali do fiado no bar. E a molecada, quem que adivinha que a molecada fazia? Metia fiado na gente, metia fiado, a gente ia ver o caderninho lá, botava o nome dos malucos, pá, 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 pá. E os malucos, pegando cerveja, comendo, pegando cerveja, para supostamente no outro mês pagar. E começavam aquelas confusões. Virava um mês, eles pagavam só metade da dita, aquilo tudo. Eu lembro de dois casos muito interessantes e horríveis que aconteceu com esse caderninho. Primeiro, que um dia sentou uma mesa lá com umas oito pessoas, comendo, bebendo, comendo, bebendo, comendo, comendo, bebendo. na hora de dividir, todo mundo dividiu a conta e colocou o dinheiro na mesa. Com exceção de um cabra. De um cabra, se é até o nome dele aqui na minha cabeça, mas eu não vou falar, vai que, né? e colocou todo o dinheiro na mesa lá, faltava só esse cabra pagar. Ele me levanta, pega todo o dinheiro que estava na mesa e fala, bota na minha conta, por favor, a mesa inteira. O cabra chegou no bar às sete horas da noite, saiu onze horas da noite, comeu e bebeu pra cacete e ainda ganhou todo o dinheiro da mesa. Deixou para me pagar a mesa inteira no outro mês. e a gente falou, tá bom, tudo bem. Imagina, imagina se um negócio desse poderia dar certo. O segundo case que eu lembro desse caderninho foi que fechamos, quebramos a empresa, não deu lucro. E eu, como era professor dessa universidade, que fica no bar em frente, eu peguei o caderninho e fui atrás das pessoas pra me pagarem. E muitos deles, muito sérios, me pagaram, mas teve um cara que eu lembro, não foi só um, foram vários, mas o que me falou isso foi um só, ele virou pra mim e falou, desculpa, eu não pago bar quebrado, não vou pagar nada. E aí, tomei ainda mais esse prejuízo. Fiado não funciona, fiado não dá certo. Barreto, mas o meu mercado é assim, cuidado com isso. Às vezes pode ser só um paradigma, às vezes pode ser só uma crença que você tem que você precisa quebrar isso, tá? Salvo raríssimas exceções, você ainda consegue fazer um crédito, não é nem fiado, é crédito. Salvo raríssimas exceções, isso acontece aí. Então, faça um financeiro, tenha um fluxo de caixa, fuja do fiado e vai ser muito melhor pra você. Esse é o terceiro erro muito comum. Quarto, precificação existia? Absolutamente não. Precificação não existia? Não, não existia. Simplesmente, a gente pegava um produto, olhava no bar do lado, qual era o preço que o bar colocava e a gente colocava o mesmo preço. Eu lembro, uma vez que uma pessoa pediu um suco, a gente não sabia fazer nem um suco de poupa direito. Quanto mais qual era o custo do suco pra gente, pra gente conseguir colocar um markup? CMV, markup, precificação, vocês estão viajando. Eu sei lá o que é essa desgraça. Então, a gente simplesmente fazia o suco, pedia orientação do divino e aquele negócio que vinha na nossa mente, a gente colocava o preço. Se estava caro, se estava barato, a gente nem imaginava. Eu lembro que a gente só conseguia tabelar o preço da cerveja. Quanto é que o bar do lado cobra tanto? Então, vamos cobrar. e algumas vezes a gente ainda falava, vamos colocar mais barato. Guerra de preços. Que não é bom pra uma empresa também. Então, quarto erro que a gente está falando aqui, eu não tinha precificação. E você, que tem um varejo, inclusive, vamos até pra alimentação fora do lado, que é o bar que eu comentei com vocês, você que tem um bar, uma padaria, um mercado, etc e tal, pra você ter a precificação do seu produto, você entra em três searas, tá? A primeira é quanto o mercado está cobrando. Então, de uma forma ou de outra, eu ir pesquisar nos bares ao redor pra saber o preço, eu estava correto. Cara, pelo menos acertei uma nesse bar, graças a Deus, né? Só que era um tripé. Eu estava correto num só. Segundo, quanto o teu cliente está disposto a pagar? Por quê? Porque uma cerveja num botecão, ela vai custar um preço. Cerveja numa balada sensacional em São Paulo, ela vai custar outro preço. É o mesmo produto e bem de diferença, é outro preço. Então, esse é o segundo tripé da precificação. E o terceiro é, quanto custou pra você esse produto? Imagina que você pegou um prato, você vai fazer um frango à parmegiana. A primeira coisa que você tem que saber é quanto aquele frango à parmegiana custou pra você de insumos, de embalagem, de matéria-prima. Pra depois, você colocar o dito cujo marcap. O que é o marcap? O marcap é pra você... É o fator multiplicador referente àquele preço. Pra você chegar nesse marcap, você precisa saber o custo do produto. E aí, é uma coisa chamada ficha técnica. Toda empresa voltada pra alimentação fraudular, ela precisa ter uma ficha técnica. Pra quê? Pra eu poder garantir aquilo que eu te prometo que é um lucro. Se você não tem ficha técnica, você não sabe exatamente quantos gramas de cada produto vai no seu prato. se você não sabe quantos gramas de produto vai no seu prato, você não sabe ver o preço daquele produto pra você. Porque vamos lá, tem 300 gramas de frango, legal, quanto é que tá o quilo do frango? Ah, tá 10 reais. 300 gramas é 3 reais. Você consegue colocar o custo do produto. Quando você sabe o custo do produto, você vai botar o fator multiplicador. Digamos que o prato deu 8 reais e você bota o fator multiplicador 3. 3 vezes 8, 24. Então, dos 8 pros 24, que tem 16 reais aí, a tua margem de contribuição que vai te auxiliar a ter lucro. Que é uma das promessas que a gente tem aqui. Quais são? Uma empresa com mais lucro, certo? Uma empresa que vai gerar mais qualidade de vida pra você empresário. E terceiro, ter uma empresa familiar que você tenha sucesso na empresa e tenha sucesso também na família. Então, eu não tinha nada disso. eu não tinha ficha técnica e logo não tinha precificação. Nada disso funcionava pra mim. 5. Marketing. Galera, de sexta-feira a gente tinha um pagodão lá. Grupo fundamental. Lembro até hoje. Grupo fundamental. A gente não é que tocava um pagacete e era legal. Aí, quinta-feira, eu quis colocar uma voz em violão. Eu coloquei na época, se eu não me engano, o nome do menino era Nando. O moleque tá até estourando por aí. Ele também, depois que entrou, cantou no Barretos, lógico que vai estourar. Todo mundo. Se eu não me engano, Roberto Carlos começou lá também. E aí, o Nando tocava de quinta-feira e ninguém ia, porque eu não divulguei em lugar nenhum. E aí, eu queria divulgar também um pagodão no sábado. Só que sábado a faculdade não funcionava. Eu tentei fazer um pagodão dois, três, quatro sábados e só apareceu o grupo de pagode. Não apareceu mais ninguém. Então, tava eu e o grupo de pagode. Os caras levaram um instrumento alto pra cacete, velho. Umas caixas de som que tu ouvia na rua inteira. E não apareceu absolutamente ninguém. Os caras nem pra levar namorada, velho. Os caras levaram. E aí, como fiz marketing, velho. Como que os caras vão saber disso? É o quinto erro. Galera, não tem como. Não tem como você fazer zero marketing e esperar o resultado positivo da tua empresa. você precisa trabalhar o marketing da tua empresa. Não tô dizendo pra você gastar os turbos com o marketing. É que você precisa fazer o marketing da sua empresa. Você precisa. Nesse, usando o mesmo exemplo do grupo de pagode, eu vou falar o meu sexto erro, que era esperar retorno imediato. Eu coloquei o grupo de pagode, não apareceu ninguém. Eu coloquei pela segunda vez, acho que eu botei terceira, quarta vez, falei, meu irmão não dá certo. E lógico, eu tinha cometido erro de ter feito marketing e tudo, mas um outro erro que eu cometi nesse mesmo exemplo é esperar retorno imediato. Coloquei o grupo de pagode, o pagode explodiu. Cacete! Não é assim que funciona. Eu falo bastante aqui, né? As empresas que a gente mais admira, que tem sucesso, elas têm mais de dez anos de vida. E eu queria que na quarta semana eu estivesse bombando de ganhar dinheiro. Não vai rolar. Se você quer ter retorno imediato, eu te aconselho a... Se você ainda não empreende, tá? Porque às vezes se você empreende já e dá uma tacada, tem alguma ideia, você tem retorno imediato. A gente chama até isso de cuicuim. Mas se você não empreende e quer retorno imediato, pensa em trabalhar como funcionário. Porque eu retorno em no máximo quinze dias ali que você recebe a tua... A tua grande... Cid, meu parceiro. Cid é uma das peças fundamentais do grupo Baratão das Tindas. Porque eu não falo mais quantas lojas tem, porque eu falo ah, tem vinte e quatro, o Cid e o Márcio e falo não, não tem mais vinte e quatro, tem vinte e cinco. Aí eu falo vinte e cinco, eles falam não, não tem vinte e cinco, tem vinte e seis. E assim vai, né? Cid, um abraço, meu amigo. Saudade de vocês aí. Manda um beijo pra todo mundo. Então, cara, não tem retorno imediato. do empreendedorismo. Você vai plantar pra colher depois. Você tem que seguir a lei da colheita. Não tem como. E a lei da colheita, ela é muito legal, né? Isso a gente pode usar pra tudo. Tem muita gente que usa pra parte bíblica. Tem muita gente que usa pra evolução de vida. Mas a lei da colheita, ela tem alguns exemplos muito legais. Primeiro, se você planta morango, você vai colher morango. Não adianta você plantar morango querendo colher maracujá. Ou seja, se você tá fazendo coisa boa agora, provavelmente você vai colher coisa boa lá, lá na frente. Esse daí todo mundo conhece. Mas uma coisa que eu gosto bastante da lei da colheita também é que não adianta você querer acelerar. Porque a colheita precisa passar pelo seu tempo. E quando eu falo tempo, eu falo tempo de minutos e tempo de clima. Isso também vai acontecer na sua vida. Um dos caras que eu sigo bastante que é o Erico Rocha, ele fala uma mulher mais nove meses tem um filho. Não dá pra trazer nove mulheres e um mês ter um filho. Uma mulher mais nove meses tem um filho. Nove mulheres e um mês não se tem filho. Então, é mais ou menos assim que funciona. Essa semana eu tava no escritório de advocacia. Escritório de advocacia tem uma coisa muito interessante. Escritório de advocacia na maioria das vezes eles ganham muito por resultado. Lógico que eles têm vários outros trabalhos de honorária, de consultoria, eles ganham honorários etc e tal. Recebem, às vezes, mensalidades, mas o grosso de muitas escritórias de advocacia são os resultados. Você recebe os resultados, por resultado, 20% do resultado, 30% do resultado e às vezes você sabe que algo da justiça demora dois, três, quatro, cinco anos. Quem consegue esperar, quem consegue criar uma carreira começa a ter bastante lucro. Mas o que esse cara fez? Esse cara precisou semear agora pra colher o resultado lá na frente. Então, o escritório de advocacia que trabalhou comigo, eu cobro muito deles o quê? Três indicadores. Um, atendimento de clientes novos. Todo mês, quantos clientes novos você atendeu? Tem que ter um subido de vendas. Segundo, fechamento de contrato. Quantos fechamentos de contrato você fez? E terceiro, processos distribuídos. Por quê? Vamos lá. Se, há cinco anos atrás, eles fizessem, esse escritório fazia 50 novos atendimentos, 30 fechamentos de contrato, porque 20 só foi o atendimento mesmo e não quis fechar o contrato com a gente, 30 fechamentos de contrato e aí o processo distribuído vai ser parecido, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, porque vira um mês. Então, 50 atendimentos novos, 30 fechamentos de contrato e 30 processos distribuídos. E hoje, essa empresa, ela tem uma receita mensal de cerca de 50 mil reais. só que agora, depois de cinco anos, ele não faz mais 50 atendimentos novos. Eles estão ganhando bastante dinheiro, estão tranquilos e agora estão fazendo 25 atendimentos novos por mês. E aí, estão fechando 15 contratos e cerca de 15 processos distribuídos. O que vai acontecer daqui a cinco anos? Se, antigamente, você colhia 50, plantava 50 e hoje está colhendo 50 mil reais, a partir do momento que você divide pela metade dos atendimentos novos os fechamentos de contratos e os processos distribuídos, daqui a três, cinco anos, você vai colher o quê? Metade do que você vê hoje. Inclusive, isso que é o tal da síndrome do sapo fervido, aquela analogia, você coloca o sapinho na água, esquenta a água, ele vai se sentindo que está gostoso em água quente até que ele morre cozido. Se você não perceber, você vai morrer cozido. Escola é muito assim. Quantos alunos você tem hoje? Ah, eu tenho 500 alunos, estou bombando. Pô, legal, parabéns. Pô, passou esse ano aí, covid, eu estou com 475, perdi 5% dos alunos. Ah, tudo bem, acontece. Covid, esse ano de eleição foi complicado, eu abaixei para 400 alunos. Passaram-se dois, três anos sem perder os 5, 10, 15%, que há pouco você está no prejuízo. E para você voltar esse número de alunos, às vezes você não consegue mais. Começa a faltar dinheiro em caixa, você começa a não dar valor para algumas coisas na tua escola, como pintar, como reformar a fachada, material didático de qualidade, e aí mais gente vai saindo. Então cuidado com a tal do síndrome do sapo fervido. Então, um dos erros que eu estava comentando aqui era esperar o retorno imediato. eu não queria plantar para colher, eu queria que o meu plantio fosse um miojo, em três minutos tivesse retornado. E o sétimo, que foi um dos mais pesados também, eu dimensionei muito mal os custos. Só para você saber, nessa época eu já era supervisor de exportação marítima, alguma coisa lá da DHL, e também professor universitário. Então eu relativa, eu ganhava relativamente bem dois salários. Então eu como colaborador, eu tinha dois salários interessantes. E eu falei para o meu irmão, pede as contas do teu emprego para tu gerenciar o bar para a gente, e eu em algum momento até te ajudo com o teu curso de vida. E meu irmão foi muito inteligente de falar, não, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar o meu sogro para tocar de manitade que ele já está aposentado, e eu saio do meu trabalho e vou para o bar à noite. Se meu irmão não tivesse feito isso e ele tivesse me ouvido, porque essa ideia foi minha, eu lembro até hoje, eu falo, cara, vou te ajudar para o teu curso de vida e você vai para o bar. Teríamos dois problemas muito sérios na família. Primeiro, porque eu não ia conseguir coxear o custo de vida dele, da família dele. Era ele, a esposa dele e os dois filhos dele. Eu não sei onde estava com a cabeça, eu sei. Sabe onde estava a cabeça? Na soberba, na arrogância, na viagem do moleque de 25 anos que fala, Zer é a vida, eu acho que eu sou o próximo presidente do Brasil. Eu embabaquei, eu virei um babaquinha na época. Mas o meu irmão, nesse ponto, ele foi muito mais assertivo do que eu e ele não pediu demissão. Então, eu falei que teria dois problemas. O primeiro, que eu não ia conseguir coxear o meu irmão, eu ia ter dificuldades financeiras. E segundo, que o meu irmão teria perdido o emprego dele para uma aventura que não funcionou de um ano, um ano e meio. Eu dimensionei muito mal os custos. Eu lembro que não foi só isso. A gente também comprou algumas, algumas geladeiras, um freezer, etc e tal, que a gente ainda não estava preparado. Então, foram alguns equívocos. Nesses equívocos, inclusive, foi o carro do meu irmão, Reinaldo, também, que meu irmão injetou o carro no bar. Desde 2005, meu irmão Reinaldo não tem carro. Ele jogou no bar, mas aí ele comprou a motinha dele e ficou feliz. Foram esses os sete principais erros que eu cometi empreendendo com a minha família. Um, muita família sem comunicação clara e até a comunicação desrespeitosa. Então, isso feriu muito a nossa promessa de empresa familiar. Ali, a gente estava tendo fracasso profissional e fracasso familiar. Esse erro machucou bastante. Segundo, não tínhamos instrumentos de medição. E por a gente não ter instrumentos de medição, eu não sabia para onde a empresa estava indo. Terceiro, não existia financeiro. Se não existe financeiro, como é que eu vou saber se a empresa está lucrando ou não? Hoje, a gente fala que você tem que ter uma empresa familiar com lucro e qualidade de vida. Eu desrespeitava a minha família. A empresa familiar era uma bagunça. Eu não tinha financeiro. Como é que eu vou saber se lucrado? Então, hoje, o que eu falo para vocês é eu não fazer em 2005. também não tinha precificação. Também não sabia se estava vendendo correto. Provavelmente, alguns produtos eu deveria estar vendendo errado. Olha só, meu irmão, o Gabigol, aqui para mim, melhor consultoria da Baixada Santista e um excelente líder. Cara, o Gabigol, o Gabriel, ele é responsável por gestão da qualidade das 10 Wizards que a gente tem aqui no grupo. 4 no Barujá, 4 em Santos, 1 em São Vicente, uma para grande. Gabriel, você é meu parceiro. e faz uns clientes ocultos para mim aí. Não olhem muito para a fotinha dele não porque um dia ele pode aparecer na tua empresa para ver se a tua empresa está precisando de um serviço de qualidade. Precificação existia. Galera, é bem provável que algum produto ou outro eu vendia por um preço menor do que eu pagava. Galera, eu lembrei de um negócio. Eu vendia muito cigarro e teve uma hora que começou a aparecer uns cigarros em inglês lá para venda no caixa. Sim. eu peguei cigarro de um lugar mais barato que provavelmente era o que? Contrabandeada. A doideira, né? Mas foi em 2005 isso. Já se passaram 17 anos e eu acho que já prescreveu eu não posso ser mais preso por recepção e contrabandeada. E galera, com todo o respeito no mundo eu não fiz na maldade. Simplesmente eu achei um cigarro mais barato e falei cara, vou comprar esse aqui que era só que estava em inglês e tudo provavelmente era algo que não tinha fiscalização era algo ilegal de repente até falsificado. Quatro é a precificação. Quinto marketing falta de marketing eu achava que marketing era o que? Desperdício que marketing era bobagem e que marketing ia levar o dinheiro porque marketing como é intangível e muita gente não sabe fazer indicadores de marketing até hoje as pessoas acham que é bobagem. Sexto eu esperava um retorno imediato se você espera retorno imediato numa empresa que você está montando não espere ou não monte a empresa e sete eu mencionei muito maus custos eu vejo demais isso acontecer. Galera resultado disso em 2006 eu fechei a empresa mas eu fiquei com esse gosto amargo na boca pagando conta até 2007 2008 eu paguei muita conta eu tive muito prejuízo por causa disso e é por isso que eu estou aqui duas vezes a semana falando com vocês é por isso que eu sempre estou fazendo live é por isso que eu sempre estou no Wills porque eu não quero que você comente os mesmos erros que eu e eu espero que você tenha uma empresa familiar coisa que eu não tive que você tenha lucro coisa que eu não tive que você tenha a qualidade de vida coisa que eu não tive eu lembro que sábado 8 horas da manhã eu tinha que lavar o bar eu tinha 24 anos então sexta-feira eu curtia no bar mesmo e lavava o bar teve uma vez que foi bem interessante sexta-feira a gente abriu o bar pagou a dar o rolando até 4 horas da manhã eu lavei o bar às 4 da manhã até às 6 da manhã 9 horas da manhã tinha uma caranguejada caranguejada foi acabar acho que às 18, 19 e caranguejo vocês já fizeram caranguejada? sujar tudo uma zona pedaço de caranguejo para tudo quanto é lado eu lavei o bar de novo teve uma festa às 9 horas da noite aniversário de uma moça a festa foi acabar às 5 horas da manhã e eu no domingo dormi das 8 da manhã até o outro dia segunda-feira eu dormi 24 horas porque eu não aguentava mais eu prometo para você que se você trabalhar comigo hoje você vai ter uma empresa familiar com lucro e qualidade de vida eu não tinha uma empresa familiar eu não tinha lucro e eu não tinha qualidade de vida mas foi um aprendizado sensacional foi um aprendizado sensacional é isso muito obrigado pelo dia de hoje terça-feira que vem às 18h30 temos aula de novo terça e quinta as nossas aulas agora serão terças e quinta provavelmente às 18h30 a gente está fazendo teste e de vez em quando às quartas-feiras mesmo no horário a gente vai bater um papo com alguns especialistas então provavelmente daqui a pouco venha o nosso contador venha o nosso advogado venha as nossas terapeutas aí bater um grande papo com vocês beleza é isso muito obrigado pelo dia de hoje e até terça-feira já curte aí os vídeos que tem no nosso Instagram segue a gente compartilha o meu perfil para os empresários que precisam ter uma empresa familiar com lucro e qualidade de vida beleza pessoal Gabriel muito obrigado você pessoal um beijo para todos vocês e até terça valeu 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 Obrigado.